E aí gente, tudo bem? E aí galera, eu sou o Edson F, esse aqui é o Jonathan D.K. Nós estamos aqui no estúdio Hanoi pra tocar com a banda Modem aqui no Rio de Janeiro. Então sobre o Modem, quando nós estamos aqui, já faz 14 anos que nós estamos na estrada, eu acho que o ponto alto do Modem foi agora no último, foi no último novembro. Nós tocamos em Recife, um evento muito importante lá feito pelo Bill Electric. E logo que nós voltamos do evento, nós somos convidados aqui pelo Anderson pra vir tocar aqui no Rio de Janeiro no estúdio Hanoi. O Modem ficou um tempo parado aí, acho que ficou uns dois anos. Nós estamos pra lançar um novo CD. Vai sair o EP agora no começo de janeiro. E hoje a gente vai estar estreando aqui duas faixas novas. Vamos tentar sentir aqui a percepção da galera de como vai ser o sol. Poemas de maio prendo ali no trânsito, tomara que chegue aí. Infelizmente, estamos aguardando poemas de maio e eles ficaram de rio pra tocar também. Nós estamos dando um grande pecatinho pra ver eles tocando com a gente. Mas ainda estão presos atrás. Vamos passar? Vamos passar? Eu sempre começava shows com essa música, então eu peguei o arquivo antigo pra tocar aqui. Vamos. 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 Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao 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 passo